Todos esses dias, todo esse tempo, a minha esposa, a minha irmã e meus filhos, minhas irmãs, minha esposa que vocês presentearam aqui, cantando parabéns, ela fazendo 40 anos no dia de hoje. Quero agradecer a frente popular a esses 14 partidos, a tantas lideranças que fizeram essa campanha tão bonita. Tive orgulho de ser escolhido por uma unidade que construiu uma parte da história da nossa cidade e do nosso estado e que é um dos líderes mais importantes que o Brasil tem hoje e que tem um grande futuro pela frente. O meu amigo, o meu irmão, aquele que eu tenho orgulho de gozar da amizade, da parceria e da cumplicidade dele, do meu velhador, é Boa do Calde! ...para lutar pela república, para lutar pelas democracias e aqueles que estão aqui neste palete hoje se reúnem porque estiveram sempre ao lado da luta democrática, ao lado da liberdade, ao lado do irredentismo do povo do Recife. ...as convergências do futuro, a todos que nos ajudaram, a todos no anonimato do bairro, às lideranças comunitárias, aos vereadores que hoje perderam a eleição, a eles meus aplausos, minha gratidão, minha gratidão aos que perderem. ...fão com o primeiro e o povo, o povo fez Geraldo prefeito! ...não é Geraldo que fez ele prefeito, quem foi Geraldo foi o povo e a história do Recife! ...fiquem com Deus que eu vou tomar um whisky! ...são um pedacinho, se cantarem comigo! ...saiba que o meu grande amor, hoje vai se guardar! ...dando a casa, pra minha amizade, fechou em pedaços do meu coração! ...e pra matar a tristeza, só me ativar, perdona todas as coisas! ... ... Obrigado.